Olá, sejam muito bem-vindos a mais episódio do podcast Os Panencas estou na companhia do habitual Miguel Rocha e este conteúdo não vai ser bem, bem o episódio desta semana porque vai ser um conteúdo mais curtinho, só para dizer que publicámos alguma cena à segunda-feira porque o episódio a sério, entre muitas aspas, vai sair a meio da semana, vai ser uma análise ao sorteio dos campeões que foi hoje, no dia em que sair este episódio, mas vamos ser convidados e juntar agendas e isso, portanto, só vai sair este episódio ao quarto deve sair na quarta, provavelmente portanto, hoje vamos fazer aqui uma brincadeirazinha que é, isto foi totalmente roubada a ideia aos matraquilhos, portanto, um abraço ao Pedro Fagoso e ao Rui Silva que eles agora não fazem umas coisas rumo ao Mundial e basicamente o conceito que eu vi era que cada um deles pegava no Mundial e fazia perguntas sobre esse ao outro e nós vamos fazer isso só com os nossos clubes e só não metemos o Benfica ao barulho que o Rodrigo está em sabético e não está cá porque não quer portanto, vamos fazer sobre o Sporting e sobre o Porto eu vou começar eu tenho 13 perguntas do Sporting para o Rocha e o Rocha tem 13 perguntas sobre o Porto para mim portanto, vamos lá começar com o básico Rocha, qual o ano de fundação do Sporting? 1906 pronto, tens uma tens uma já se bem que há aqui umas perguntas até isto o melhor é assim há aqui umas perguntas que tipo que não é assim tão fácil que é meio despertativo se quiseres vá, a seguinte a seguinte já é mais complicada e esta é das mais complicadas quando eu impus hipóteses que é os 5 violinos são o melhor ataque da história do Sporting já ouviste falar de certeza pronto consegues dizer o nome dos 5? ou de alguns? é que bem perdeu boa perdeu, ok eu acho que sei o nome de outro por acaso há o segundo que é mais conhecido foi o primeiro jogador português a jogar pela seleção da Europa uma brincadeirazinha que fizeram lá lá do século XX já não vou lá esquece tranquilo esta era mais difícil porque nem tinha hipótese porque nem dá bem para pôr hipótese numa cena nesta portanto os outros são o tal que eu estava a falar é José Travassos depois Jesus Correia Vasco e Alvalho são os outros jogadores depois e se Travassos acho que o nome é estranho pois é o tal portanto continuando na onda para o teu é o melhor marcador da história do Sporting realizou 325 jogos pelo Sporting e se sabes quantos gols marcou e isto tem hipótese foca-te nos jogos também é importante 325 portanto quantos golos marcou? 367 485 524 ou 579 pá eu vou para a segunda hipótese 400 e já não sei o que dizer 480 e tal está errado se foram 525 ele tinha uma média de golos de quase agora também não quero estar aqui a dizer mentiras mas acho que de 1.6 por jogo pois pela média de golos por jogo não estava a ver assim acima de 1.5 era um bocado coisa é o que é é o que temos qualidade de Sporting continuando eu estou a ir mais ou menos para a onda cronológica portanto se calhar para a imagem é o que eu vou fazer todo o meu é show tranquilo a maior goleada em jogos das competições europeias pertence ao Sporting no jogo em que goleou o Apoel de Nikosi em 1963 para a taça das taças tens alguma ideia de quanto ficou o resultado? o Sporting marcou 14 14? não estás muito longe mas é mais 15 16 a 1 foi o resultado do jogo pronto este também pus hipótese vou contar como certo não estivesse lá muito longe mas sim foi muita fruta para um jogo é uma só não agora em que ano venceu o Sporting a taça das taças? e agora o que é o único troféu europeu do Sporting a nível de futebol portanto eu vou dar hipóteses 1960 1964 1968 ou 1970 eu acho que foi 1964 muito bem muito bem sim senhor agora damos aqui um salto temporal de duas décadas até 1976 onde o Sporting dá a maior goleada algumas vezes vista no derby de Lisboa sabes quanto é que foi? contra o Benfica contra o Valente sim 12-2 calma calma menos é 1986 já há uns anos 20 em que toda a gente estava com a goleada já vivo fora de jogo e tal sei lá posso dizer que Manuel Fernando então vou dizer 8-1 7-1 8-1 não? 7-1 quase e há uma história engraçada que a minha mãe e uns amigos nessa noite decidiram meter-se a ligar a amigos do Benfica em anónimo a dizer que eram jogadores do Benfica a pedir desculpa pelo resultado entretanto lá revelavam que era um mas é uma história engraçada seguindo o Sporting formou 2 bolas de ouro e um segundo classificado para melhor jogador da Europa quem são os 3? então as 2 bolas de ouro Ronald e Figue muito bem um segundo classificado para o balador não sei se já estive o balador é para melhor melhor da Europa é bem capaz ficou em segundo classificado para melhor da Europa se não me engano décadas de 80 90 por acaso não tenho anos não falo muito daí é conhecido Rocha tu conheces planamente o primeiro nome que me veio à cabeça foi o Jardel mas ele acha que é mais golos do que melhor da Europa não, mas o Jardel não é formado no Sporting ah, pois não depois tem que passar no português é assim ele é formado no Sporting mas não sei se eu posso dizer que ele é Sportingista tal como metade de tudo que é formado no Sport Simão Saurosa não estás louco não, não, não tal Futre tal Futre ai é que burro meu como é que eu falho a isto ai é desculpa Futre ai é que burro quando eu disse que ela é um bocado todos é pelo que ele diz ainda tem pois é pá tu disseste não se vi chegar a Sportingista eu penso em Simão Saurosa não, não mas foi formado no Sporting ou não? o Simão Saurosa é formado no Sporting mas não quer na vida chegou perto de ser o segundo melhor jogador pois não sei se passa a ir lá tempos de Atlético Madri nunca sobe mas lá está tempos de Atlético Madri é Paulo Fúter claro seguindo o melhor marcador do Sporting no século XXI tem 172 golos quem foi? Liedson Jardel Suleimani ou Basost Liedson muito bem nem vacila muito bem o Sporting tem o médio com mais golos na Europa de uma só época quem é? Bruno Fulpeneis 32 golos pronto isto lhe era dado desculpa lá agora uma que é fácil mas é um pouco mais de diferença que é o Sporting formou 10 jogadores dos 23 da convocatória do Euro 2016 quem são? puxa ok se não ligar a convocatória do Euro todos os portugueses sabem de cor certo? então o Rui Patrício boa o Fonte certo o Guilherme Carvalho João Moutinho João Mário Ronaldo Nani Quaresma faltam dois Cédric Cédric faltam um médio um médio Adrian Silva ótimo pronto passaste com a distinção eu nem estou a contar quando estás a acertar ou não também já não sei no fim contamos no fim contamos qual treinador do Sporting com maior aproveitamento de vitórias no século 21 Jorge Jesus Amorim Kaiser ou Tiago Fernandes eu o Ina Amorim acho boa nem vacila acha que o Tiago Fernandes só fez 3 jogos e tinha ganhado não mas é ele perdeu perdeu para a I1 não ou empatou um fica logo um terço empatou em empatou em Londres contra o Arsenal exato o Sporting tem o jogador mais novo a ser campeão nacional em Portugal quem é? o jogador mais novo a ser campeão nacional é o SU muito bem muito bem sim e agora o último que é para a Estrelinha Rocha quantos campeonatos nacionais tem o Sporting? tem em conta que eu é que sou o juridista então tem 25 não não são tantos 24 ah não porque eram 23 exato são 24 pronto não são 23 agora eram 22 mas não reclamavam 23? não reclamávamos os 22 agora reclamamos os 23 ok ok chama que era 23 muito bem já contamos quando é que acertaste mas correu-te bem agora vamos ver como é que comecei ora bem então eu também vou fazer isto mais ou menos por ordem cronológica para ser mais fácil então primeiro quem foi o fundador do Fóculo do Porto? ah pá também não fui buscar o José de Alvalade calma calma o José de Alvalade era fácil mas eu tenho hipóteses então Joaquim de Oliveira António Nicolau de Almeida José Montes da Costa ou Jorge Nuno Pinto da Costa se fundar tem a ver um significado mais metafórico não sei não não em 1893 o Nicolau o segundo certíssimo foi o único teste com três nomes não o José Monteiro da Costa na verdade mas não estava com fé depois em que dia foi fundado o Fóculo do Porto? oh pá um dia esta é das mais é das mais deixadas 26 de Setembro 26 de Novembro 28 de Setembro 28 de Novembro 28 de Novembro 28 de Setembro é de Setembro por acaso tinha a ideia de ser mais de Inverno mas pronto 19 depois agora já é mais fácil quem é o melhor marcador da história do Porto? Fernando Gomes Jardel Domingos ou Pinga Fernando Gomes certíssimo quem é o jogador com mais jogos pelo Fóculo do Porto? Vítor Bahia Jorge Costa Fernando Gomes João Pinto Jorge Costa? não não é central só para dizer o Vítor Bahia João Pinto o Jorge Costa até destes quatro é o que tem menos jogos o Vítor Bahia está em segundo lugar é ok esta também é lixada em que ano Pinto da Costa foi eleito presidente do Porto pela primeira vez? é pá eu sei quando 1989 1991 1982 1986 é uma das últimas duas que eu sei quando vocês ganharam a Champions eu já estava lá certo portanto vou dizer 1982 muito bem senhor Blanco e agora esta é a resposta aberta essa é a hipótese tens de acertar vai lá pela matemática quando quiseres quantos títulos internacionais tem o Porto? e quais são? internacionais portanto duas ligas de campeões certo ligas Europa pronto também estou a contar com o taça do Porto duas também certo dois mundiais de clubes não só ganharam um da neve pronto ganharam um da neve e era era a Intercontinental ah opá mas estamos a contar com os sim sim ok uma Intercontinental não ganharam 2004 com o Mourinho já tinha faltou uma porque é que havia mais não chegaram a ganhar a faça das taças acho porque é que havia mais Intertote isso é competição do Benfica não é nossa não é o Benfica tornava Iguadiana sei lá estou aqui tentar-me lembrar mas ah não se for estar surpreendo de certeza exatamente já iam buscar a taça dos cubos com o feira ou o rei ou seja sete internacionais e disseste todos vão exatamente depois esta também acho que é fácil em que anos o Porto foi campeão europeu em que anos 2004 e 1989 se não me engano Blanco foi 89 87 está bem claro contra quem foi a final da Liga dos Campeões em 2004 Mónaco esta é a França realmente show do Deco em que época o Futebol Clube do Porto venceu por 5-0 o Benfica e Lasboas portanto 2011 é porque 10-11 ou 11-12 eu acho foi já da segunda metade só com a 10-11 foi a primeira metade digo-te só isto então é 11-12 é 11-12 não não o que? é 10-11 é 10-11 foi em outubro 2010 então mas eu disse 2011 e tu disseste que não estava bem é por isso que eu estava a ir para essa lógica então mas estava bem ele ganhou a Liga Europa em 2011 não mas o ano em 2010 o ano em que o jogo aconteceu ah não mas eu perguntei em que época eu sei mas eu disse primeiro 2011 e tu disseste que estávamos certo estava a ir para essa lógica não é? não não 2010-11 esta é fácil também em que ano foi inaugurado o histórico do Dragão? ah é fácil é fácil foi para o ano 2004 foi 2004? quando é que acho que foi o mesmo ano que eu estava a falar 2003 2003 ok muito bem agora só faltam duas perguntas qual o treinador com mais jogos no estádio do Dragão? José Mourinho Esvaldo Ferreira Vítor Pereira ou Sérgio Conceição? Sérgio Conceição é o que estava lá mais tempo? José Mourinho José Mourinho José Mourinho José Mourinho teve lá quanto tempo? teve quatro épocas se não me engano não tinha o Conceição não mas o Conceição está quase a apanhá-lo acho que eu ok e por último qual o jogador com mais golos no estádio do Dragão? Falcão Jardel Jackson Martínez ou Luke? eu sei que o Marega não está lá muito longe já agora repete lá as hipóteses falcão Jardel Jackson Martínez ou Luke? o Jardel não está ali do Dragão acho ou se chegou foi mais a pouco falcão Jackson ou Luke? vou dizer Jackson muito bem cada vez é que ias para o Falcão não não é isso é demasiado óbvio então pronto fazendo fazendo continhas eu acho que tu acertaste um eu vou contar as tuas também ok oito em treze é o que eu tive acho que ganhaste sete em treze o que? não não já sete em treze não vou te dizer aqui olha acertaste acertaste o fundador António e Nicolás Almeida depois erraste o dia disseste 26 de novembro acho eu 28 de setembro é isso tu podes me passar pelas respostas todas está errado está mal alguém que eu sou em prisão vai dizer que eu estou certo eu ganhei não tranquilo esse percentagem é como vamos lá três sete vinte não mas ganhei eu porque ganhei eu não há cá a ver com o percentagem tal como tens vinte e três campeonatos não é? e tenho e tenho e tenho pronto agora nem tinha trazido rubricas mas isso arranja-se num instantinho portanto queres me dizer? força lã então falta para hoje muito bem já que estávamos a falar do Hulk e também sinceramente foi o primeiro facto de uma porção à frente o Hulk foi o melhor marcador em três campeonatos diferentes em Portugal 2011 na Rússia 2015 e agora no Brasil em 2021 e para o Atlético Mineiro que foi campeão brasileiro e o brasileirão acabou neste fim de semana não sei aliás foi no fim de semana porque foi agora durante a semana estamos à sexta-feira ainda foi o campeão certíssimo e pronto e o Hulk foi o melhor marcador portanto parabéns Hulk Rocha se tiveres algum momento cultural aí já fui buscar muito rápido muito bem e tem a ver com o nosso tema já que falámos sobre a história dos nossos dois clubes eu trago aqui o almanac do Flóculo Porto portanto por todas as respostas que ainda não souberes tens aqui podes me pedir blanco estava vendo em todas as livrarias não sei o preço peço desculpa mas tenho a certeza que vale porque é o Porto que fez eu vou aprender de Natal acho exatamente se alguém ainda não souber usar para um amigo secreto não compre isto certíssimo obrigado por ouvirem malta estão com um episódio muito mais curtinho do que o habitual foi para passar um bocadinho de tempo e para nos divertirmos também estejam atentos durante a semana vai sair um episódio maiorzinho sobre o Surtado de Ligas Campeões muito obrigado por terem ouvido chequem as nossas redes e até à próxima terem ouvido